Esse ano o Natal vai ser diferente, pois o Covid-19 ainda está presente. Não vai ter Papai Noel chegando de trenó, vamos ficar todos em casa, senão vai ser pior. Vamos esperar pro ano que vem, aí a gente bate o sino de Belém. Vamos evitar aglomeração, ande sempre com álcool em gel, água sanitária e muito sabão. Esse ano o Natal vai ser diferente, pois o Covid-19 ainda está presente. Não vai ter Papai Noel chegando de trenó, vamos ficar todos em casa, senão vai ser pior. Vamos esperar pro ano que vem, aí a gente bate o sino de Belém. Vamos evitar aglomeração, ande sempre com álcool em gel, água sanitária e muito sabão.